Olá, aqui é o Victor Palandre e vamos responder a pergunta, qual o melhor funil de vendas? Se você já teve essa dúvida, agora é o momento de tirar de uma vez, bora lá! Quando me perguntam qual é o melhor funil de vendas, eu sempre fico receoso de responder e não é porque eu estou em cima do muro, mas é porque existem alguns fatores que a gente tem que saber antes de dar uma resposta dessa. Por exemplo, o produto tem um preço mais baixo, um preço intermediário ou um preço mais alto? Isso é muito relativo, então eu gosto de colocar preço baixo entre 0 e 100 reais, intermediário entre 101 e 1.000 reais e alto de 1.001 a 100.000, 200, 1.000.000 de reais. Então esse é o meu padrão que eu levo em consideração. Então o ponto é, para vender esses produtos, cada faixa de preço tem um funil que vai funcionar melhor. Por exemplo, o webinar. O webinar para vender um produto barato compensa? E eu acredito que não compensa. Por quê? Porque o esforço de você trazer leads para o webinar, das pessoas assistirem ao seu webinar, elas chegarem à hora da oferta, elas verem e comprar, você vai ter uma taxa de conversão mais baixa e o seu custo por aquisição vai ser mais alto. Então se o produto custa 50, 80 reais, talvez você esteja pagando 200, 300, 400 reais por comprador e você não vai ter lucro. Então um funil de vendas de webinar para produto barato compensa? Na minha visão não. Agora, se o produto custa 2.000 reais e você consegue fazer uma venda a 800, 900, 1.000 que seja, você ainda está tendo um lucro de 1.000 reais por venda. Então o funil de webinar para produtos mais caros, mais altos, com preço mais elevado, eu acredito sim que é o que mais compensa em relação a esse tipo de funil. Então o webinar, ele funciona para qualquer faixa de preço, mas a pergunta é, ele vai dar lucro para preço baixo? Dificilmente, para preço alto a chance de dar lucro é maior. Agora vamos colocar uma página de vendas em texto. O funil é, a pessoa se cadastra e tem acesso a uma página. Nessa página você passa um conteúdo e faz uma oferta. Um produto de ticket baixo vai vender com esse funil? Vai vender super bem. Por quê? Porque é uma compra que a pessoa faz ali no impulso, sem muita reflexão. Ela simplesmente vai lá e decide comprar. Então é muito mais fácil de vender do que, por exemplo, se você colocar um produto de 10.000. Imagina, a pessoa se cadastra, nunca te viu na vida, na página de obrigado ela tem lá uma oferta de um produto de 10.000 reais. Quais são as chances de converter? São mais baixas, porque você não teve o namoro com ela. Você não teve aquele diálogo mais profundo. Então para você converter essa pessoa a 10.000 reais, vai exigir um funil um pouco mais complexo, um pouco mais diferenciado. Então aí são alguns pontos. Outro ponto muito importante, um funil de vendas para quem não é seu cliente e para quem é seu cliente, são completamente diferentes também. Porque a pessoa que não é seu cliente, nunca comprou de você, você tem que fazer um funil para gerar essa primeira venda, para você criar essa confiança e você quebrar essa primeira barreira. Depois que a pessoa se torna seu cliente, fica muito mais fácil de você vender segundo, terceiro, quarto, quinto produto. Então o funil pode ser mais direto ao ponto, ele pode ter valores mais elevados no geral. É difícil a pessoa que nunca comprou nada chegar e te dar 50.000 reais. Agora, uma pessoa que já está com você há 5 anos, fazendo mentoria, tendo resultado, ficou milionário por conta de você, fez os investimentos certos lá, comprou sua mentoria de Bitcoin e está ricaço. A pessoa vai pagar os 50.000 e sem muito esforço. Então a questão não é o preço, caro ou barato. A questão é você estar apresentando a oferta certa para a pessoa certa no momento certo. Isso é importante. Então o funil de vendas para quem já é seu cliente, ele pode ser mais direto ao ponto, ele pode ter mais ofertas, ter menos aquela enrolação do que quando não é cliente ainda. Porque quando não é cliente, você precisa às vezes passar mais conteúdo grátis, você precisa criar aquela confiança. Ou se você não vai passar muito conteúdo grátis, tentar vender produtos de 10, 20 reais só para quebrar a barreira e a pessoa se tornar um cliente seu e à medida do tempo ela vai adquirindo outros produtos. Então o ponto é que quanto mais você consegue quanto mais você consegue entender o nível de consciência da pessoa, o nível de confiança que a pessoa tem em você, o preço que se pratica no seu mercado, tudo isso vai influenciar no funil. Então não existe o melhor funil. Existe aquele que combina mais para o seu tipo de negócio e também para o momento em que a pessoa está. Eu, por exemplo, gosto bastante de usar e-mail nos meus funis. Só que nem sempre e-mail também é o mais indicado, o funil de e-mail. Às vezes funil de páginas é o mais indicado. Eu tenho um projeto que eu vendo com páginas, sem e-mail. Porque a pessoa se cadastra, ela lê um texto, lá no texto eu falo de um produto, depois eu oferto o produto e a pessoa compra. Então é um funil que a pessoa passa e se encerra em 20 minutos. Agora um funil de e-mail, eu já tentei com esse público, não funciona porque eles não têm o costume de olhar e-mail. Então se eu capturasse o e-mail e por e-mail eu tentasse fazer a venda, eu ia perder o retorno sobre o investimento. Então minha lucratividade ia baixar. Ou seja, e-mail é sempre indicado? Nem sempre. Às vezes você pode fazer uma venda direta, um funil mais curto, um funil mais direto ao ponto, um funil de anúncio para a página de vendas, para a página de vendas, para o carrinho, do carrinho para a página de obrigado. Então você pode usar vídeo no meio do caminho também. Então o melhor funil não existe, existe aquele que você consegue se adaptar melhor e que você tenha mais sucesso. Eu, por exemplo, conheço pessoas que não sabem trabalhar e-mail marketing. O cara tem negócios milionários e ele nunca usa e-mail marketing. Por quê? Ele se especializou, entre aspas, ele desenvolveu uma habilidade mais fácil em vender por meio de advertorial. Então ele é advertorial o tempo inteiro. Agora eu conheço gente que se não for e-mail, não consegue vender. Então a pessoa gosta de namorar por e-mail, a pessoa gosta do funil, da sequência, ela cria automações e a partir daí ela consegue ter bastante resultado. Então é uma venda um pouco mais demorada, mas para ela dar certo e ela tem um lucro tão bom quanto. Também conheço gente que gosta de utilizar WhatsApp, Telegram, então usa mais aplicativo de mensagens. E o funil todo se baseia em WhatsApp, Telegram. Então ela fugiu do e-mail, ela fugiu da venda por páginas e ela foca nesse aplicativo porque a interação é mais rápida, porque fica mais fácil de tirar as dúvidas. Então ela criou um time com esse gente que contatou 10, 15 pessoas só para ficar no WhatsApp o dia inteiro conversando com os clientes fechando venda. Eu já tive um funil desse de WhatsApp numa empresa antigamente. Então não existe certo ou errado. O importante é quando você entende a essência do funil, a importância dele, para que ele serve, como vai te auxiliar, fica muito mais fácil de você conseguir desenvolver a estratégia correta para o seu negócio naquele momento e com a habilidade que você tem agora. Então é essa a minha dica, é esse o meu ponto aqui. Espero que você tenha pegado algumas coisas para usar no seu negócio também. Funil de webinar, funil de e-mail, funil de advertorial, que eu fui dando umas pinceladas. E se você quer aprender a vender mais por meio dos seus funis, utilizar copyright neles, aqui na descrição vai ter um link para você baixar um e-book grátis. Lá eu falo mais sobre os motivadores por trás de toda a decisão humana. Então por que as pessoas compram, o que elas estão esperando, o que elas querem. Isso vai te ajudar a escrever textos mais persuasivos para os seus funis. Um forte abraço então e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.